A Epic Games Store está disponibilizando um jogo gratuito por dia dentre os dias 16 a 30 de dezembro de 2021. Com isso os jogadores devem ficar atentos em entrar na loja todos os dias pra conseguir resgatar todos esses games. Outro ponto importante a se ressaltar é que a lista está sendo mantida em segredo com os títulos sendo revelados apenas no dia em que a promoção é válida. O título do dia 21 é Second Distinction, um jogo de tiro em primeira pessoa que está em sua versão de acesso antecipado. Nele o jogador enfrenta hordas de dinossauros mutantes a fim de salvar a Terra. Para isso será necessário cumprir 6 missões espalhadas por várias regiões do mapa. Já para combater essa ameaça você fará uso de um arsenal composto por 12 armas com 5 níveis de aprimoramento em cada uma delas, sendo possível jogar essa aventura sozinho ou com um amigo em modo cooperativo. Aqui no Brasil você poderá baixar o jogo até às 13 horas do dia 22, quando outro jogo for colocado no lugar do atual, deixando destacado que a Epic Games também está dando descontos e outros diversos itens de maneira gratuita como presentes de fim de ano. Para mais informações sobre esse jogo e outros descontos basta acessar os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto